Nós trabalhávamos, aprendíamos, discutíamos o que fazíamos. Tínhamos uma formação básica de edição, aquilo não era só por curiosidade. Havia uma formação básica feita por cubanos, feita por brasileiros. E alargávamos, ficávamos a desenvolver o conhecimento que tivemos e juntávamos isso a nossa curiosidade e uma vontade de criarmos qualquer coisa. Portanto, a montagem seguia aqueles princípios básicos. Montar em cinema é um pouco diferente de montar em vídeo, embora o princípio seja o mesmo. Por exemplo, uma coisa curiosa, hoje quando vejo a edição Final Cut, a filosofia do Final Cut é mais ou menos como a filosofia de edição em cinema. Porque aí a pessoa tem pistas ilimitadas de som. E no cinema é assim, não é como não linear. Portanto, nós produzimos estes filmes e editamos estes filmes numa altura muito linda, em que nós pesquisávamos, aprendíamos, debatíamos. Depois de sair o produto final, reunia toda a gente, todos os técnicos, desde cameramen, editores, sonorizadores, operadores de som, e criticávamos cada técnica usada. Quer a edição do filme produzido, quer a câmera, quer que seja outra coisa a sonorização. Portanto, quando vejo isto hoje é uma saudade. Isto tem que dizer, agora eu continuo a trabalhar. Não vai, nem vou parar. Por faça, por paixão, camo, isto. Quem faz cinema, se não ama, não vale a pena. É deixar isso aí, então. Isso é uma paixão. Se eu tivesse a segunda vida, fazia a mesma coisa.